É um assunto, alguém diz que é a única coisa que funciona na justiça brasileira. A gente sabe que não, claro. A obrigação de pagar pensão, ela é exclusiva do pai, doutora Letícia? Não é exclusiva do pai. É de quem não tem a guarda do filho, né? Então, se a mãe está sobre a guarda do filho, é o pai quem vai pagar a pensão. Mas isso modifica. Se o pai está sobre a guarda da criança ou das crianças, essa responsabilidade passa a ser da mãe, a responsabilidade do pagamento dos alimentos. Isso também se estende para caso de avô ou avó e o pai ainda estar presente e a responsabilidade da criação estiver com o avô ou avó? Existe o entendimento de que os avós podem ser responsabilizados, porém, sempre os pais em primeiro lugar. Só serão responsabilizados avós se não encontrados os pais. Ah, interessante isso aí. Vamos lá. Direito a receber pensão alimentícia. Quem tem? A lei define que não é um direito só de crianças e adolescentes, né? É de parentes entre si. Então, serão dos cônjuges, quando finalizam um relacionamento, de filhos e pais entre si. Ali entram avós também, né? Inclusive mulheres grávidas, ascendentes, descendentes em gerais ali, né? Os parentes que encontram-se numa situação de necessidade. Interessante. Não quer dizer, então, que somente filhos que são de casais que separaram do pai e da mãe, doutora Letícia, tem esse direito à pensão alimentícia. Bom, deixar bem claro. Outra situação que eu vou te perguntar, a idade específica. Até que idade seria? Então, entende-se que até os 18 anos, porque aos 18 anos é uma idade que já atingiu a idade de entrar no mercado de trabalho, ter o seu autossustento, né? Porém, isso não se xingue automaticamente. Tem que comprovar, então, que já está tendo o sustento do filho. O filho já tem o seu sustento próprio, né? E isso também pode ser estendido. Se o filho tem uma doença que impossibilita ele estar no mercado de trabalho, ter o seu sustento próprio. E também, se ele está estudando, matriculado num curso superior, essa idade se estende até os 24 anos. Aí, até os 24 anos, se estiver fazendo faculdade, por exemplo. Isso mesmo, porque ele vai depender, então, desse valor, se ele comprovar que ele vai depender desse valor, para complementar ali a renda dele, ele necessita desses alimentos para complementar a renda dele. É interessante. Agora, se não pagar, quantas parcelas... Não é bom falar em parcela. Se não, porque senão você já sabe, né? Acabar facilitando a vida de muita gente ficar na inadimplência. Se não pagar, pode ser preso? Pode, sim. Se os alimentos já estão definidos, né? Judicialmente, que nós chamamos, já passou por essa definição. Havendo a inadimplência, pode haver, então, a cobrança judicial. E o devedor vai receber uma notificação judicial. Se ele não pagar no prazo demandado ali, normalmente três dias, ele paga, ele faz o pagamento sobre esse prazo ou ele recebe a pena de prisão. Agora, esses dias eu vi um caso interessante. Um jogador de futebol ganha três milhões por mês, jogando num time grande da Europa, lá de Madrid. Aí, ele engravidou a menina, nasceram gêmeos. E a pensão é 24 mil reais por mês. É um bom dinheiro. Mas ela tem alegado que 24 mil reais não é o bastante para cuidar de gêmeos. Nesse caso, existe proporcionalidade quanto ao salário? Existe. O valor não é definido. O valor leva em consideração o rendimento do pai, a condição do pai, nesse caso, para o pagamento e a necessidade das crianças. Então, é analisada toda essa proporção. Não existe um valor mínimo, assim como não vai existir um valor máximo. Mínimo tem-se praticado no judiciário 30% do salário mínimo como uma prática. Em casos em que não se consegue comprovar quanto o alimentante, que é o pai ou a mãe que deve a prestação do alimento, se ele tem renda definida e se o alimentando, que é quem vai receber o alimento, se ele não tem nenhuma necessidade especial, se são as básicas, tem-se definido 30% do salário mínimo. Isso seria o mínimo. O mínimo, né? Isso, isso. Mas o valor máximo vai levar em consideração várias situações ali que são analisadas. Interessante. Tem participações aqui, doutora, na tela do Balanço Geral. A Gracie, a mãe pode cobrar a pensão desde a gravidez, depois de fazer DNA? Tem que ter o exame? Gracie, pode cobrar sim, tá? Ela pode cobrar desde a gravidez. Existe uma lei específica para isso, se chama alimentos gravídicos, né? O DNA não é uma exigência, mas pode ocorrer a necessidade de fazê-lo, né? Ela teria que comprovar que houve ali um relacionamento no qual originou essa gestação. E os alimentos, eles são devidos desde a gestação, justamente para garantir que o bebê nasça com saúde. Depois do bebê nascido, esses alimentos são devidos à criança. Nesse momento, é a mãe que recebe para garantir a gestação. É isso aí. Daí tem gente que diz, não, filho, não é meu, não é meu. Depois nasce a criança, a mãe fica nove meses com o bebê na barriga e vem a cara do pai. Aí não, esse DNA aí não tem como negar, né, doutora Letícia? Obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Fique à vontade, obrigado por estar com a gente.